Novo Rexona, agora com 72 horas de proteção, oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A humanidade assiste a uma tragédia brutal no retorno do grupo extremista Talibã ao poder no Afeganistão depois de 20 anos. Uma multidão invade o aeroporto de Cabu para fugir do regime, conhecido pela violência e pelo desrespeito aos direitos humanos. E pessoas desesperadas que se agarraram a um avião na decolagem despencam para a morte diante dos olhos incrédulos de todo o planeta. Governos estrangeiros se preparam para uma nova onda de refugiados. O presidente Joe Biden critica a falta de reação das forças oficiais afegãs e mantém a retirada de tropas americanas no fim do mês. Um ciclone tropical se aproxima do Haiti depois do terremoto que matou mais de 1.400 pessoas. O inverno pressiona a inflação dos alimentos no Brasil. Depois de o presidente Jair Bolsonaro dizer que vai pedir ao Senado que abra processos contra ministros do Supremo, os presidentes das duas casas do Congresso se manifestam em defesa da democracia e da independência dos poderes. O Jornal Nacional está começando. Nós voltamos em 45 segundos. Música Apaixone-se por novos sabores, provoque-se em receitas com mais cores, aventure-se, descobrir não tem idade, delicie-se com mais possibilidades. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL